Fala galera, mais uma vez aqui no Subiu a Bandeira, temos um futebol e hoje com, além do meu querido amigo André Zanetti, do Alexandre Geuchac, o gaúcho Eu tô fazendo em pé o futebol, eu não sei se ele percebeu A gente tá em outro patamar aqui, ó A gente tem um convidado que veio da gringa, né? Da agora não é mais a gringa, mas veio lá da Espanha, o Thomas Patterson, né? E se você já viu outros futebol, a gente vai trazer um... Futebol, futebol Se você já viu outros futebol, a gente vai trazer um quadro que já teve Hoje é a quarta edição de... E o Shadow já deixou nós na mão? Então... E se você não viu o outro na lata, essa é a quarta edição É só você voltar e ver, mas antes veja isso aqui Na lata, é simples, né, pesado? Como que funciona? É a pergunta pra povo, não tem o que pensar Se você pensar, como diz o Vilânia, pim, pam, pum, tá ligado? Você tá ligado como que é, Thomas? Tô ligado, tô ligado, tô ligado Já diria a Rio do Castanho, essa aí é de Schleppes Então assim, eu elaborei umas perguntas aleatórias sobre futebol Eles não têm conhecimento das perguntas, eu vou fazer e tem que responder na lata Sem enrolação, sem bromação E o que tem que fazer? Não, podem contestar o outro Responde e pá, pum É, é discursão, agora é opinião, pronto, lá, rapidão E não tem muito tempo pra pensar, não Responde o que acha Então, pesado, trouxe um presente pra vocês aqui Espero que vocês gostem Gostei dessa ideia do convidado brasileiro, gente Esse veio da Gringa Esse que foi no meu primeiro turno, Santiago Bernabéu lá O poderoso Real Madrid Por mais de festa do Barcelona Espero que vocês gostem Show de bola, hein? De um lado é um pôster Olha aí, olha aí, olha aí, olha Que caquinha As orelhundas Por mais convidados assim Olha lá, as 13 E do outro lado ali ele tem o mapinha ali Explicando cada setor de zílio Olha lá, vou mostrar aqui mais na frente aqui, olha Show de bola, seu Thomas Vou ter que enquadrar isso aí Vai, 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 vai pro estúdio Vai pra parede, vai pra parede Vamos começar então já enrolando demais, né? Se vocês pudessem ressuscitar o jogador, quem seria? Garrincha Pegou, pegou 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 Se eu tenho Eu sou Maradona Sócrates, doutor Eu restarei o Maradona treino que foi agora que tá doendo Com a pandemia Vocês preferem o futebol assim, sem público Ou era melhor sem nada, que nem tivesse voltado? Bote Com o público, eu tô da vida Mas você achou que daí não tinha que ter voltado Não, o Lor Volta sem público Eu queria que fosse, tipo, uma série Dark, se votava no tempo e não teria essa porra de pandemia. É que é bem melhor. É, eu acho... Boa isso, exatamente. Eu acho que não tinha que ter votado. Não, Mauro, vota, né? Vota porque a gente já pegou racismo sem público, então... sem público. Ah, eu acho que já que votou sem público é uma pena, mas sem público. Eu fiz essa pergunta contrária em outro na lata. Qual o melhor narrador da TV esportiva brasileira? Atualmente, de algum boiano. Guga Vilani. Cleber Machado. É o... Jader Rocha. Nossa Senhora. E o melhor comentarista? Roger Flores. Caio Ribeiro. Taza Grande. Taza sem pensar. É corintiano, né? Sem clubismo, sem clubismo. Descobriu qual que é o time dele, hein? Não, não. O melhor comentarista? Ah, eu gosto do Mauro Bet, né? Por que será? No Iega. No Iega. Seria. Viu? Essa realmente eu já fiz lá no primeiro na lata, mas passado algum tempo. Com VAR ou sem VAR? Sem VAR toda vida. Você é corintiano, né, filho? Sem VAR. Com VAR. Com VAR. Mas tem que melhorar esse VAR aí. Sim. Parece até horrível, né? América de Cali ou América do México? América do México. América do México porque é do Chaves. Cali, né, pô? Cali, né? Ah, o do México porque já deu uma sapatada em vocês. E o maior rival do seu time fora do estado é quem? Internacional do Porto Alegre. Grêmio. É o Flamengo. Atlético Mineiro. O calendário brasileiro deveria se adaptar ao europeu? Não. Não? Hum, não sei. Ele deveria se adaptar a menos jogos, mas não. Sim. Quem é mais importante para o PSG hoje? Neymar ou Mbappé? Neymar. Mbappé. Mbappé. 2021. Você prefere o Iguaçu subir para a primeira divisão do Paranaense ou seu time ser campeão estadual? Iguaçuzão, pô. Iguaçuzão. Se for estadual, é Iguaçu, Iguaçu, Iguaçu. A gente já tem demais, Iguaçu. Um campeonato aleatório que você gosta de acompanhar? Inglês. Guilherme X. Eu gosto do campeonato turco, o turcão. Major League Soccer. Fácil, cara. Major League, fácil. Rê ou pá? Pá. Pá. Rê. Na mesma linha. Goiás, Vila Nova ou Atlético Goianiense? Atlético Goianiense. Vila Nova. Vila Nova. Vila. Jacques Villeneuve. Essa vocês vão ter que pensar um pouquinho. Uma música que pra você representa o futebol, mas que não seja o hino do seu clube e nem um grito de torcida. Taj Mahal, Jorge Major. Mulher, futebol e rock'n'roll. Doctor Sim. Doctor Sim. Sonzeira. Aquela do... pode ser que é essa que você tá falando. Não sei o que ele fala. Flamengo e tem uma negra chamada. Esse é o país tropical. Então, é essa pra mim. Do Ben. Jorge. É, essa aí, essa aí. Devido a sujeira da diretoria do meu clube, que país é esse? Quem é melhor zagueiro? Sérgio Ramos ou Puyol? Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Maior treinador da história do futebol brasileiro. Cara, Tele. Tele Santana, com certeza. Tite. Ah, Zé, vem aqui, filho, se respeite. Meu outro gancho. Fala muito. Meu outro gancho. O gancho é o cara que ele falou que fala muito. É o Filipão. Filipão. Você gosta dessa ideia de técnicos estrangeiros no Brasil ou isso é modinha? Não tenho uma opinião formada. Pra mim, tanto faz. É lá pra gente ganhar. Pro time tem ganhar. Mas é modinha ou gosta? Isso é diferente, cara. Ele tava... Gosto e super apoio. Eu não preciso responder, né? Eu também porque... Mas não por isso. Porque eu acho que... Você me falou uma vez. Tem que sair da boa. Não, mas eu gosto. Eu gosto mesmo. Falando em modinha, cite um time de futebol que você considera modinha. Atlético Mineiro. Manchester City. PSG. Eu pensei em Manchester City também. O que vai acontecer antes? O Brasil será Hexa ou a Alemanha será Penta? O Brasil é Hexa, né? A Alemanha será Penta. Eu acho que a Alemanha será Penta. Eu também acho. Eu tô triste porque eu fiquei triste porque eu não sabia que... É, o cara maior clubista que eu conheço vem agora na hora... Na hora dele exercer o clubismo. Fudeu. Eu estou sendo franco. A gente tem que ser realista. Outro que é franco também é o Moacir. Sim. Um goleiro que você viu jogar e foi marcante. Júlio César. Didi Buffon. Ochoa. México. São Marcos de palestra. Um vídeo inesquecível do subiu a bandeira. Teste para cardíaco. Flamengo 504. Três anos do subiu a bandeira. Eu gosto do... Eu gosto do primeiro na lata. Porque é um quadro que tá aqui, né? Subiu a suspeita, pô. É, mas eu não ia falar, entendeu? Da outra vez eu perdi que será melhor goleada... Ou ganhar no último minuto. Dessa vez eu quero saber o que é mais doído. Perder no último minuto ou perder de goleado? Eu sei o porquê dessa pergunta. No último minuto. Fato. No último minuto. Cara, no último minuto. Tá, é no último minuto. Porque dói mais. Provavelmente você tá jogando bem, tá ligado? Ou pelo menos tá pau a pau o bagulho, tá ligado? Em tese o jogo tá equilibrado. Exato. Você joga de caneleira? Eu jogo. Não. Não. Mas não é certo, né? Jogue de caneleira pra você não ter problemas futuros. Principalmente se o adversário for o Leonardo. E o Dai também. A gente já brigou com isso. Se você for o goleiro. Na sua percepção, o Corinthians é quantas vezes campeão mundial? Eu vou responder primeiro. Duas. Duas? Na mesma temporada, ganhar a Libertadores e só? Ou ganhar uma Tríplice-Coroa com Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual? Libertadores. Tríplice-Coroa. Libertadores e... Libertadores. Libertadores. Eu mostrei já, Pelo. Quem tem mais, tem três. Quem não tem, corre atrás. Por isso que eu quero ganhar Libertadores. Ficar com três. Conte uma promessa que você já fez por causa do teu time. E se ele fosse campeão e você cumprir. Vocês viram? Eu platinei o cabelo. E eu tô sem tomar refrigerante. Tomar água da privada. Porra, velho. Aqui é paixão, rapaz. Eu prometi tatuar o Pérez na bunda se você fosse campeão mundial. Fiz pro Corinthians, mas eu vou falar em questão de mexame. Na Copa de 2002, eu fiz o corte do Ronaldinho, que é fenômeno. Pega. Aí, ó. E tem alguma que você não cumpriu? Tem uma, tem uma que eu não cumpri. Não precisa contar. Eu também tenho uma que eu estou pra cumprir. Mas tá pra cumprir, tá ligado? Tá pra cumprir. Eu sou campeão e não cumpri promessa, então... Alguma coisa que você tem certeza que zica o teu time? Trocar de lugar na safada sala. Quando o Corinthians joga inteiro de branco. É, quando chama gol antes da bola entrar. Quando os Tavares assistem o jogo do Flamengo. Você assistiu todos. O Galo Mineiro será bicampeão em breve com o investimento que tá fazendo? Se Deus quiser, não. Não. Não sei. Eu também acho que não. Um time na Europa que você curte? O Arsenal. O Arsenal. O Liverpool. O Lega e o Barcelona. E um que você tem? Hans. Chamada ali. Manchester United. Chelsea. Barcelona. Pior que eu odeio o Tottenham também. Torcer para um time no Brasil. E para outro na Europa. Ou qualquer outro país. Faz isso você menos torcedor? Ou torcedor de verdade só pode ter um time? Pode ter qualquer um. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Quem é Treticano em Curitiba? Paranazão. É meu time do estado. Porque eu considero o Iguaçu da minha cidade. Então, Paranazão. Tá bom. Cafu ou Daniel Alves? Cafu, né mano? Porra. Cafu. 100% Verdina. Mas não tem outro que se põe ali que o Djalma Santos? Não. Nem o Djalma Santos. Nem o... Fagner. O... Eu cogito o Leirão. Não, não. Já falou. É, nem a Leandro no teu nome. Pepe Guardiola ou Jürgen Klopp? Klopp. 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 Guardiola, cara? Mil vezes. Voltando no tema. Técnico estrangeiro na seleção brasileira. Você arriscaria? Jamais. E vou ser hipócrita. Pepe Guardiola. Eu arriscaria também? Cara, eu não duvido. Eu, eu, eu colocaria, mas... Mas assim, tem que filtrar bem. Você vai ser uma afronta ao futebol brasileiro. Essa pergunta eu já tenho, mas merece ser repetida. Ser ou não ser padrinho do Subiu a Bandeira? Não ser padrinho do Subiu a Bandeira, tem que ser. Ser padrinho do Subiu a Bandeira, pô. Tá vindo com novidade pra você, tem que ser padrinho. Vai vir um carnesinho na tua casa de 7,93. Ó. Quem que foi, quem que foi o melhor jogador da temporada 2020 do futebol brasileiro? Marinho. De Marinho. Marinho. Eu vou pôr no Claudinho do Bragantino lá, só pra ficar diferente. E agora, nós estamos já chegando no final aí do vídeo, e a gente vai dar uma aqui de evidente. Mas a gente tem que ser sincero. Hoje é dezo... Esse vídeo aqui você tá vendo hoje, mas a gente gravou ele lá no dia dezoito de fevereiro. E eu quero saber de vocês. Quem que vai ser o campeão brasileiro? O Inter ou o Flamengo? Vamos ver... Quando você estiver vendo esse vídeo, já terá o resultado. Se eu fosse um Tavares, eu falaria Inter. Mas eu quero que o Inter ganhe, mas eu acho que o Flamengo vai ganhar. Eu também acho que o Flamengo vai ganhar. Qualquer time meu nos Palmeiras e Inter. Eu só vou falar um negócio pra vocês. Lá vem o Abelão cheio de paixão. Vai dar Inter. Tá, e nessa altura do rolê aqui, o Vasco já caiu? Já caiu. Já, né? Cê safou. Cê safou. Cê safou. Deus é mais, né? E quem que vai vencer a Copa do Brasil? O Grêmio ou o Palmeiras? Renate. Agora a Renate ganha, né? Renate ganha porque o Palmeiras tá com muitos jogos, né? Tá. Eu tô dando assunto justamente por causa do Grêmio. Renate. Vai ter que dar nóis, né? Vai ter que dar nóis. Agora só vamos ver se a pesada é boa aí de ser mãe de Nair. Vamos ver. Nos comentários o povo vai ter que escrever. Fica aí, ó. Se o cara falou que o Flamengo, o Inter campeão, daí deu São Paulo, lá nós se lascamos. Vai que, vai que, né? O pessoal veio diretamente da Espanha. O cara aqui é espanhol. Mais uns anos já, cara, tá? É, o bicho tem história, né, Grêmio? Não, o sotaque já perdeu, né? Podem ver que tá, o cara tá falando. Abra a boca do português, sim. Perfeitamente. E pra aproveitar esse final aí, eu queria fazer um na lata aí pra você. Perder pro rival na final do Libertadores ou dar um vexame histórico no Mundial?